Música Produtores começaram no final do mês de julho as aquisições de insumos utilizados para o cultivo do grão do milho. Em relação a safra passada, houve um aumento nos preços dos fertilizantes. Também iniciaram o processo das primeiras áreas onde será cultivado o milho, com a dessecação da vegetação de inverno. Nos municípios do norte e noroeste, junto ao rio Uruguai, o plantio iniciou nos primeiros dias do mês. Nessa região, a área ocupada pela cultura destinada à produção do grão deverá ser parecida à do ano passado. Na safra 2017-2018, a área plantada do milho foi de 731.216 hectares, com produção estimada em 4,5 milhões de toneladas. Conforme o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o milho apresenta uma variação de preços, de acordo com a região de produção, que vai de queda de 2,11% a alta de 19,86%. Questões como o frete e as incertezas do panorama político e econômico do Brasil podem ter grande influência no planejamento dos produtores. A tecnologia está ajudando os pequenos agricultores do noroeste gaúcho a enxergar do alto o que eles não conseguem ver do chão. Um drone está sendo usado em pesquisa sobre combate à erosão do solo e pastagens para gado de leite. No campo, parece que tudo está dentro da normalidade, mas na propriedade dos irmãos Maurício e Sérgio, uma novidade paira no ar. Um drone, pequena aeronave pilotada por controle remoto, faz hoje o primeiro voo na propriedade, localizada no município de Ibirubá, no noroeste gaúcho. Ele tem uma média de 1 kg e ele é equipado com barômetro, GPS e o sonar. Ele consegue voar com uma autonomia de 20 minutos, com uma câmera equipada de 1080p, mas ele só consegue carregar o peso da câmera, ele não consegue carregar nenhum outro equipamento externo. E a altitude? A altitude vai até 1 km, mas ele só pode ir até 120 km, que é o liberado pelo governo. Aqui eu não tinha visto ainda, mas é bem interessante, porque consegue visualizar de cima imagens que a gente não consegue fazer do solo. Então eu achei bem interessante. Eu tinha visto pela internet, na televisão, ao vivo, nunca tinha visto. O aparelho está sendo usado por pesquisadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, o IFE da cidade de Ibirubá. O instituto fez uma parceria com a Imaterascar para chegar junto com os extensionistas nas propriedades rurais do município. Qual é a expectativa de vocês em relação ao drone? Ele pode ajudar no quê? Bom, ele tem várias utilidades, mas assim, nesse momento, o nosso objetivo dessa parceria com o Instituto Federal é que a gente possa ter uma noção da propriedade, das áreas dessa propriedade, e também avaliar a questão de conservação do solo, como é que está sendo o uso da água, o próprio uso do solo. Na propriedade dos irmãos Kraen, o drone vai ajudar a enxergar do alto se a área de pastagem irrigada está se desenvolvendo melhor do que a outra, sem irrigação. Dentro desse sistema de pastagens que foi instalado aqui, irrigação de pastagens, ver se é possível detectar alguma diferença em relação à pastagem convencional e em relação à pastagem irrigada, no quesito massa produzida, na questão própria da conservação do solo da pastagem. Vamos agora aguardar para ver o resultado que a gente vai conseguir, né, e a gente espera melhorar a produção e a produtividade da propriedade. Nesta outra propriedade rural de Birubá, o drone vai ajudar no controle da erosão na lavoura do agricultor Edair Pazinato. O Edair nos procurou para ver um sistema de manejo e conservação do solo aqui na propriedade dele, que ele estava tendo alguns problemas de erosão por escorrimento superficial, erosão em sulcos, e então a gente começou um trabalho com ele de sistema de manejo do solo. Dentre as atividades, então, a gente elencou assim o processo colher-semear, que seria sempre deixar alguma cultura, né, por exemplo, após a colheita da soja, implantar uma nova cultura, preferencialmente algum cereal, desculpa, uma gramínea de verão, e então sempre ter o solo coberto por alguma cultura. Aliado a isso também o plantio em nível, que é o que ele tem aqui, para também aumentar a rugosidade do solo, havendo maior infiltração de água e os terraços. Então, o terraçamento de base larga também foram projetados aqui na área dele, totalizando sete terraços. Do alto, o drone tem uma visão privilegiada dos terraços, essas grandes valetas que cortam a lavoura de uma ponta a outra para assegurar a água da chuva. Nós temos uma visão técnica, uma visão humana, de uma erosão muito maior, e com essas imagens a gente consegue ter imagens de uma erosão superficial, mas uma erosão já mais laminar, alguma coisa que nós não conseguimos visualizar, ao olho humano, e muito menos de cima para baixo, que é o que o drone nos possibilita. Então, ele melhorou muito essa questão de visualizar, anteceder, talvez, onde é que está começando a erosão, de onde que a gente vai juntar, onde é que vai ter esse acúmulo de água efetivo e onde é que ele vai desaguar, no caso. Então, foi bem importante. A gente está aqui no meio do terraço, né? Como é que ele é concebido? Então, assim, ele é concebido com essa declividade aqui dos dois lados, né? Visando formar esse canal aqui, que é por onde vai infiltrar a água, então, mantendo a água no solo e não perdendo ela por escorrimento superficial aqui na área. Quer dizer, cai a chuva, ela vem direto aqui para o canal? Isso, a ideia é que aqui essa água infiltre, né? E que não vá embora da lavoura, que ela fique onde ela cai. Graças às pesquisas, Eda e Iria, filha Angélica, estão vendo um drone de perto pela primeira vez. Novidade que o patriarca da família Pazinato, de 74 anos, aprovou. Já tinha visto um assim? Não. No seu tempo não tinha? Não. Era só no abraço. E agora, para a nova geração, ficou mais fácil a agricultura, né? Ah, sim. E muda bastante. E ajuda menos a cabeça, porque ele ajuda. As imagens feitas pelo drone no campo vão direto para o Instituto Federal. Esse aí é o mapa da propriedade do seu Edaí. Esse é o mapa da propriedade, juntando todas as imagens que foram tiradas pelo drone, que é cerca de umas 200 imagens, mais ou menos. E num tempo de voo de? Num tempo de voo de mais ou menos 16 minutos. Aqui nós temos o plano, o modelo 2D, que seria o orto-mosaico, que é a foto juntada a todas elas. Todas as fotos foram tiradas, elas foram sobrepostas, foram processadas e aí se monta o modelo 2D. A gente pode aproximar? Pode, pode. Até vou aproximar aqui para vocês agora. Se olhar bem, eu dei um zoom, ele mostra exatamente aqui, onde é que o trator passou, por exemplo. Aqui o terraço. E aqui eu também posso mostrar para vocês que é onde, se não está bem, aqui, depois do modelo de elevação, ele vai mostrar que aqui existe uma curva, que é onde é que o terreno vai declinando e vai ficando cada vez mais baixo. Aqui está representando as diferenças de tonalidade a partir da elevação do terreno, onde é que mostra o vermelho extremo, o ponto mais alto, e o azul, o ponto mais baixo da área total do terreno do produtor. A nossa proposta é sempre buscar a pesquisa e uma extensão que tu possa aplicar diretamente na comunidade regional, na localidade que você está inserido. Os grandes beneficiários aqui, nesse caso, são agricultores e agricultores familiares? É, a ideia aqui, a princípio, é você poupar tempo e poupar dinheiro e buscar uma eficiência em serviços que hoje são feitos manualmente. Então, o grande beneficiário aqui é a comunidade de um modo geral, especificamente o pequeno produtor que é atendido pela Imater. Em Ibirubá, a pesquisa e a extensão rural caminham juntas, ao lado do agricultor. Os recursos do crédito rural são normalmente destinados a custeio, investimento ou comercialização. As suas regras, finalidades e condições estão estabelecidas no Manual de Crédito Rural, elaborado pelo Banco Central do Brasil. Quem acessa esses recursos necessita de um projeto, muitos deles elaborados pela Extensão Rural. Para os agricultores familiares, médios produtores e agricultores empresariais, o capital do crédito viabiliza a produção e a vida no campo. As instituições bancárias do município de Palmares do Sul estão disponibilizando para o crédito rural mais de 50 milhões, recursos que estão transformando realidades. É o caso de agricultores que antes eram empregados, hoje são patrões e donos do seu próprio negócio. Antes a gente gastava mil sacos de secagem, quebra e tudo, e hoje eu pago a parcela do banco, a parcela do silo ali, e me sobra uns 500 sacos por aí, arroz. Então, está valendo a pena, sobra dinheiro e ainda paga a parcela do banco? Está valendo a pena, sobra dinheiro e ainda pagamos a parcela do silo ainda aí. Como é que está funcionando aqui a questão da assistência da ematéria, o trabalho aqui com o seu Valdir, que estava trabalhando como empregado e de repente se tornou até um empresário? Bom, nos últimos anos, com as políticas públicas e o acesso ao crédito rural, muitos agricultores tiveram condições de fazer novos investimentos de acordo com as suas necessidades. Aqui a gente presta assistência técnica na Granja Vargas para cerca de 150 famílias de agricultores familiares e cada família planta cerca de 35 hectares de arroz. O seu Valdir dependia, anteriormente, de secagem e armazenagem terceiro, assim como cerca de 50% das famílias na região. Após acompanhamento do seu Valdir na lavoura, dando assistência técnica, a gente viu a necessidade dele de prioritariamente investir na armazenagem e secagem de grãos, onde ele obteria o melhor retorno financeiro. Então a gente consultatou a agência financeira, que nos indicou qual seria o caminho e documentação necessária para acesso ao crédito. A gente fez o projeto de acordo com a necessidade dele, dos 35 hectares. Se fez o investimento, então como ele mesmo mencionou, antes ele deixava cerca de mil sacos de arroz para a secagem e armazenagem em propriedades terceiro, que a gente está vendo ao fundo aqui. Após o investimento dele e o silo, ele consegue tranquilamente pagar as parcelas do banco do investimento e o que sobra em torno de 500 sacos de arroz anualmente, que é uma renda que ele não tinha anterior. A secagem e armazenagem do cereal pelo agricultor, permite honrar o compromisso com o banco e ainda prestar serviços a outros agricultores. Outros benefícios do crédito rural estão além do financeiro. Os recursos representam uma porta para melhorar a gestão na propriedade, ter mais qualidade na produção, inclusão social e estar conectado com a própria natureza de produtor rural. O quilo vivo do boi Parabate foi comercializado nesta semana a R$ 4,85, sem variação. O quilo vivo da vaca Parabate foi vendido a R$ 4,16, com queda de 0,48%. O quilo vivo do cordeiro Parabate foi comercializado a R$ 6,19, com uma baixa de 0,16%. O suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,06, com queda de 0,65%. E o quilo vivo do búfalo foi negociado a R$ 4,18, sem variação. O litro do leite nesta semana foi comercializado a R$ 1,25, sem variação de preços. No próximo bloco, um telespectador que coloca em prática as receitas ensinadas aqui no Rio Grande Rural. A gente já volta. Música Música Música